Acho que o principal, e acho que o torcedor botafoguense, o mais racional, porque o torcedor é paracional mesmo, ele fica nervoso, eu fiquei vendo os comentários lá, o pessoal viaja na maionese. De fato, hoje é uma realidade que o Palmeiras está colado, tem Fortaleza ali também, a gente não sabe o que vai acontecer com o Botafogo, porque tem que ter dois focos, Fernandão. E é que eu queria te perguntar, como é que faz? Porque isso foi um grande aperitivo para o que a gente vai ver na final sábado que vem na Argentina. É daí para cima o clima, tem que ter inteligência emocional, e aí o Arthur Jorge vai bater nesse ponto. Entretanto, o brasileiro está rolando, e se o Botafogo tem o Vitória final de semana e o Palmeiras na terça, em quatro dias o Botafogo pode jogar o brasileiro fora. E como é que vai ser se não for bem contra o Vitória e contra o Palmeiras para jogar uma final no sábado? Ao passo que o Botafogo pode atropelar também, eu queria saber como é que prepara mentalmente agora, depois desse jogo de ontem, que claramente os ânimos dos dois times estavam exaltados, Fernandão. Talvez seja a semana, eu não vou entrar na esfera Garrincha, Newton Santos, Gerson lá de trás, Manga, porque, né, do passado, dos últimos 40 anos do Botafogo... Dos últimos 50. 50 anos, a semana mais importante da história do Botafogo. Dois jogos que podem tirar o Botafogo da liderança, ou deixar na liderança do brasileiro, e aí vai ser campeão, e a final da Libertadores. Boa tarde, Jair. Boa tarde, de novo. A minha, galera de casa. São três jogos que podem jogar por água abaixo, tudo de maravilhoso que a gente viu o Botafogo fazer dentro da nossa cultura do resultado. A gente tem que ganhar, não tem jeito. O que o Botafogo construiu nesse ano, desde o ano passado, desde quando o Tector chegou, tem que ganhar, porque nunca se esteve tão perto de ganhar dois títulos desse tamanho. E com merecimento, né, Nando? Com total merecimento. E o último cara que fez isso foi o Flamengo em 2019, que tinha um time incrível, que a gente, todo mundo sabe, todo mundo sabe de cor qual é aquele time do Flamengo. Mas é bom a gente deixar bem pautado aqui, que hoje o Palmeiras só depende dele para ser campeão brasileiro. O Palmeiras tem um jogo em casa contra o Botafogo, que vencendo o jogo do fim de semana e vencendo o Botafogo, ele vira líder do campeonato. Então, o Botafogo tem que estar muito atento a isso, por quê? Porque o jogo do Palmeiras é imprescindível. Nando, o Palmeiras pode virar líder em final de semana. Pode. Pode virar, claro. Se o Botafogo tropeçar contra o retorno, aqui não vai acontecer porque é em casa. É isso aí. E se não acontecer e os dois vencerem, vira quase que uma final antecipada, o jogo de terça. É óbvio. Os dois vencendo, o que a gente acredita que aconteça, é uma final antecipada. E que o Botafogo não precisa, só pode não perder. O Botafogo, se empatar o jogo, continua na frente, dois pontos. Mas com relação ao jogo de ontem, a gente viu, se desenhar uma coisa que eu tenho visto acontecer algumas vezes, está se tornando um padrão, Thiaguinho. Quando uma equipe constrói duas linhas, uma linha de cinco e outra linha de cinco à frente, os times têm tido muita dificuldade. Vimos isso acontecer no Flamengo e Atlético, no jogo no Maracanã. Vimos acontecer na Seleção Brasileira algumas vezes. Vimos acontecer no jogo do Flamengo ontem contra o Cuiabá. E vimos no jogo do Botafogo. Por quê? Porque as equipes, elas congestionam o centro do campo. E deixam com que os lados, para que o adversário cruze as bolas na área. Mas como é que você faz gol da área quando tem Fuchs, Lianco e Igor Rabelo nas bolas aéreas? E o Everson que sai bem. E o Everson que é um bom goleiro, fora os centrais. E uma coisa que eu achei que o Arthur fosse fazer e ele não fez por causa desse fato, foi usar Tiquinho e Igor juntos. Por quê? Porque ele tem uma bola aérea mais forte. O Nando, só uma... Continua na sua explicação, só para trazer um dado que o João me confirmou aqui. Os dois jogos que o Botafogo pegou, times que jogam nesse formato aí, os dois últimos jogos, o Botafogo não marcou. E é um time letal pra caramba com muita opção. Porque é difícil, porque cria muita dificuldade. E os lados do campo, que seriam as melhores opções, ficam um pouco congestionados porque os pontas fecham por ali, mesmo as equipes dando um pouco mais de liberdade por ali. E ontem o Botafogo teve sua melhor chance em uma cabeçada do Vitinho, que é um lateral que entrou por trás da defesa e conseguiu cabecear uma bola que a gente sabe, né, normalmente deveria ser cabeceada pra baixo, mas o Vitinho é um lateral, não tem muito cagoente de atacante, cabeceou até bem e o Everson defendeu. O Botafogo tem que entender que... A gente estava conversando com o Tiaguinho aqui. Todo esse clima de jogo físico, de confusão, de briga... Favorece o Galo. É totalmente pro Galo. É totalmente pro Galo. Porque o Galo é um time muito físico. E ele consegue impor... E mais experiente, né? Mais experiente, porque vai ser um jogo diferente. Porque tem o Deverson jogando, deverá ter Hulk e Paulinho juntos. O Paulinho um pouco mais sacrificado, mas é um ataque muito rápido, muito potente. E fisicamente é muito forte a equipe do Atlético. Você que é lutador de boxe, você já viu no boxe quando o mais fraco, sabe que o cara do outro lado baixa pra cara, ele vai pro clinch, provoca o tempo todo pra... O Galo já viu que pra não tomar uma sacódia do Botafogo tem que tumultuar o jogo. Tumultu o jogo! Sábado não vai ser... Eu não sei... Já tem arbitragem, eu não sei de cabeça. Já tem, já tem sim. Depois a gente vai ver quem é a arbitragem da final. Mas assim, tem que ser um trabalho psicológico, emocional do Botafogo pra não dar esse mole. E tem uma coisa importantíssima, GV. Importantíssima, importantíssima, que é muito bom levar em consideração. É um jogo só. Só é um jogo. Pô, se alguém tiver mal, passar mal, tiver com dor de cabeça, isso é totalmente determinante. Você ser muito bom tecnicamente, você ser o melhor time do Brasil, das Américas, como o Botafogo é hoje, é importantíssimo pra você vencer o jogo desse. Te dá mais... Te gabarita a ser favorito. Mas é determinante pra vencer. E só mais uma coisinha. Eu gostei muito do Almada ontem. Gostei muito da postura do Almada. Não tô falando tecnicamente, não. Mas ele chamou o jogo pra ele. Olha ele com a bola aí, finalizando. Ele foi o cara que mais finalizou no Botafogo ontem. Ele chamou o jogo pra si na construção. Mais uma vez, ele construindo o jogo. Foi o cara que chamou o jogo pra si. Quando ele tava de 10. Que botou a bola embaixo do braço e falou, deixa que eu vou tentar resolver o jogo. Isso é importante pra caramba com um menino só de 23 anos. Árbitro Facundo Tela, argentino, do jogo da final de sábado que vem. Tiago Carvalho, tem uma pergunta direta e reta. Existe no fogão uma Savarino dependência que fez falta ontem? Não, não acho que exista isso. Acho que o que existe no Botafogo é exatamente o que o Fernando não vinha falando. Quando algum time joga retrancado contra o Botafogo, o Botafogo tem muita dificuldade pra furar essa retranca. Se essa retranca é vazada no primeiro tempo, nos primeiros minutos de jogo, o Botafogo consegue construir tranquilamente o resultado em cima do adversário. Foi assim contra o Vasco, por exemplo. O Botafogo faz isso com muita facilidade. Agora, quando um time... E nem precisa ser um time tecnicamente melhor ou equilibrado, igual ao do Botafogo. O Criciúma veio no Rio de Janeiro e fez isso. O Cuiabá veio no Rio de Janeiro e fez isso contra o Botafogo. Então o Botafogo se vê muito preso ao modelo de ter a bola, de transitar a bola. Ontem, o Botafogo foi totalmente superior na posse de bola. No segundo tempo, o Botafogo teve a bola o jogo inteiro. Talvez o Galo tenha tido um chute ao gol, que foi aquele do Hulk, diante do meio de campo. E o Botafogo ficava transitando essa bola no entorno da área. Mas não é um pouco fora da realidade de sábado que vem? Porque o Botafogo estava com a mais. Já é superior tecnicamente com a mais. Não, vai ser. Eu acho que é um pouco diferente da realidade do próximo jogo. Mas acho também que o Galo não vai propor tanto jogo. Porque ele sabe que se ele propôs o jogo, se ele propuser o jogo, e o Botafogo fizer 1x0, é goleada. Acho que o Botafogo vai fazer o segundo, o terceiro, o quarto. Agora, se ele segurar ali a retranca, e o Botafogo não fizer o gol, a partir do segundo tempo, você pode ver todos os jogos, o Botafogo começa a ficar nervoso. A bola começa a queimar no pé, começa a tocar, tocar, tocar. Principalmente aqui no Newton Santos, que a galera fica impaciente. E o Arthur falou uma coisa de ver, que ele achou que deveriam ter mais cruzamentos na área. Ele achou que foram poucos dos cruzamentos. Ele queria que o Botafogo cruzasse mais dessa bola na área. Mas é difícil. O Lianco, o Igor e tem mais um. Lianco, o Igor e Fux ontem.